Tempos atrás eu fiz um vídeo chamado Estado Rouba Mais Informa, criticando aquele projeto de lei que obriga a iniciativa privada a informar o tributo pago na nota fiscal. Pois bem, temos aí um cupom fiscal do hipermercado extra, valor total do cupom, R$34,00, tributos, 30%. É um verdadeiro roubo, como eu digo. Muita gente não entendeu aquele vídeo, achando que eu sou contra a informação ser livre. Não é isso. Eu sou a favor da informação ser livre. O problema, eu sou contra a coerção. Ou seja, quando o Estado obriga a iniciativa privada a informar o valor dos tributos pagos, ele está gerando um custo para a iniciativa privada. E a iniciativa privada vai repassar esse custo para o consumidor. Ou seja, eu é que vou pagar. Nessa nota de R$34,00, não está discriminado o quanto eu paguei para que esse valor dos tributos fossem informados. Sendo que eu nem solicitei isso. Ou seja, no final, eu vou continuar pagando caro, vou continuar sendo roubado, e vou pagar mais ainda para ter essa informação que, na prática, é inútil. Aí alguém vai refutar dizendo que é o seguinte, não, esse projeto é importante para despertar consciência na população. Ah, é? Se fosse para despertar consciência, então por que a população não se revoltou, ou não se revolta quando ela recebe a conta de luz que vem discriminar o ICMS e outros tributos? Não vejo ninguém se manifestando por causa disso. E você acha mesmo que agora, por que vai estar discriminado os tributos no cupom que você pega aí no supermercado ou qualquer outro lugar? Você acha que as pessoas vão se revoltar e sair nas ruas, e vão querer a redução da carga tributária? Deixa de ser ingênuo. O Estado, ele só faz algo para benefício próprio. Ponto. Não é para beneficiar os outros. Então, qual a intenção real dessa obrigação de informar os tributos no cupom? É para que o sujeito veja essa porcentagem, 30%, que é bem elevada, e deixar claro, mesmo que fosse um centavo, seria elevado. Um centavo que seja é roubo. Mas o Estado espera que ele veja isso aí. Ele fique indignado, não porque ele está pagando muito imposto, mas porque ele não tem os tais serviços públicos de qualidade. Ou seja, ele quer que o indivíduo repita aquele mantra estatal que já encheu o saco, virou um palavrão. Eu quero saúde pública de qualidade. Eu quero educação pública de qualidade. Eu quero transporte público de qualidade. Blá, blá, blá. Para que o Estado, para que isso legitime ainda mais o poder estatal, aumente o poder estatal, e o Estado tem uma desculpa para aumentar ainda mais os impostos, já que o Estado sempre foi, sempre será ineficiente. Então, ele vai chegar à conclusão do seguinte, olha, para eu oferecer esse serviço, eu preciso aumentar os impostos. Aí, alguém vai dizer, ah, não, mas a população vai se revoltar ainda mais. Não vai. Não vai se revoltar. Quem saiu nas ruas aí para se manifestar, por exemplo, começou com passe livre e outras demandas tantas, as pessoas estão pedindo o quê? Saúde, educação, serviço público. Elas estão pedindo, basicamente, mais impostos. Entendeu? Então, elas estão dando um tiro no pé. Mas, com esse valor exposto, vai reforçar essa mentalidade estatista. E as pessoas vão continuar sendo papagaios do Estado, repetindo o que exatamente ele quer. Então, a quem serve isso aí? E tem mais um efeito sutil aí que ninguém fala. Ao discriminar a quantidade de imposto em uma nota ou compor fiscal, o Estado também espera colocar a própria população contra a iniciativa privada. Porque, em vez da população ficar contra a quantidade de imposto, a população vai ser levada a ficar contra o lucro do empresário. Como se o lucro agora fosse um crime. Como se alguém agora tivesse que trabalhar de graça. Então, é justamente isso que o Estado causa. Ele causa um conflito entre as pessoas e depois ele entra como salvador da pátria. Sem contar os altos valores aí que vocês podem ver de cada produto que foram gerados aí exatamente em um país que está em centésimo lugar no ranking de liberdade econômica. teve uma política desastrada aí da Dilma de forçar a baixa de juros, né? Sendo que isso é monopólio do Estado, nem deveria ser, mas enfim. Já que é monopólio, ela conseguiu estragar ainda mais, né? Quis baixar os juros na mar, agora está tendo que aumentar de novo, e expandiu o crédito absurdamente, continua expandindo. Resultado, aumento de preço. Então, além da gente sofrer na hora de pagar por um produto, agora a gente vai levar esse tapa na cara todo dia que você pegar um cupom fiscal e vai ver o tanto que você é roubado e você não vai fazer nada. Ou seja, você é humilhado diariamente pelo Estado e você não faz nada. Depois, se você quiser, você fica ligando para a polícia, você vai na prefeitura reclamar, vai na escola protestar, chama lá o jornal para fazer uma denúncia e fica fazendo esse papel de idiota de sempre, reforçando o papel do Estado aí, que está te massacrando dia a dia e você ainda serve como o inocente útil ajudando, como se fosse um fiscal do Estado dizendo, não, temos que ter serviço público de qualidade. Então, para de usar esse palavrão. O problema é justamente estar nesse roubo aí. E não é só o imposto, não, é a falta de liberdade econômica. O imposto, ele massacra, sim, mas se pelo menos a gente tivesse liberdade econômica, já seria muito melhor. Mas nem isso, a gente não tem nada. A gente tem alta carga tributária e nenhuma liberdade. Então, o resultado é o Brasil. É um país que já está no buraco e vai se afundar cada vez mais até o dia, sei lá, que a gente virar uma Argentina, uma Venezuela, quem sabe.